É isso que eu me refiro, que o Bolsonaro está brincando com a vida dos brasileiros. Isso eu não posso admitir, por isso que eu estou baixando a lenha nele. Nós temos que se unir para derrubar o Bolsonaro. Porque onde já se viu ele dizer todas as besteiras que o Jornal Nacional está mostrando, eu acho que uma empresa não vai falar de um presidente da república se ela não tiver prova. Eu acho que as pessoas não vão falar mal de um presidente da república se eles não tiverm prova. O Bolsonaro está na hora de sair. Botar ele para fora. Ele é a cambada dele. Elcio, não fica convocando o pessoal para ir contra o Bolsonaro. Não precisa, meu velho. Não precisa reunir ninguém para ficar contra ele. Esse cara com certeza vai ser o pior presidente da era república que o Brasil já teve. E olha que eu estou te falando um negócio... Que eu posso falar porque eu votei nele e eu tinha muita esperança. Eu pensei que o Bolsonaro fosse um homem de bom coração. E o Brasil só vai mudar quando nós tivermos alguém que tenha um coração bom. Pode não ser um grande administrador. Pode não ser um grande governante. Mas esse elemento vai ter que ter um bom coração. Eu me enganei com o Bolsonaro. Achei que fosse um homem como nós. Um homem sensível. Um homem que chorasse. Eu não vi o presidente chorar ainda. Depois desse monte de merda que ele fez, eu nunca vi ele derramar uma lágrima. E você... Diz para mim... Na era da república, qual presidente não chorou depois de ter feito uma grande porcaria? Olha que eu conheço história do Brasil pra caramba. E não me lembro de nenhum presidente que não tenha derramado uma lágrima. Ele é insensível e não é de bom coração. Vocês viram o médico chorando na televisão. O descaso do governo. Tá? E ainda tem gente que defende o governo. Eu acho que tá na hora do povo brasileiro pegar esse cara e tirar de lá ele a pau. Que comigo não tem greguerê pra dizer, Gregório. O nego macho comigo é no pau. Não existe bobagem. Entendeu? Então, esse cara tá atrasando o nosso país. E vocês viram que o pessoal já falou que o cara da OMS tá preocupado com os outros países que fazem fronteira com nós. Porque nós podemos levar doença pra eles. E lá eles estão trabalhando pelo povo deles. E aqui esse ignorante desse Bolsonaro tá fazendo chacota com o povo. O cara desse aí nem merece estar lá. Eu votei nesse podre e me arrependo de ter votado. E vou dizer mais. Com todo o respeito que eu tenho aos políticos. Eu tô fora da política.